Bom dia para todos que acompanham o Casal Fantasminha falando de vez 4x4, falando de carro, de viagem, falando né pessoal, como eu sempre digo falando. Meus amigos, há um tempo atrás no meu canal eu coloquei aí o vídeo aprendendo a dirigir um veículo automático. Na época eu estava dirigindo um Cobalt, né, 1.8 automático. E eu já gravei um vídeo também aprendendo a dirigir o Yaris automático, né. E a gente vai fazer a parte 2 aqui, aprendendo a dirigir um Yaris automático. Porque ficou algumas pessoas com alguma dúvida aí e tudo. Então vamos lá, desde o começo, como é que ligam o Yaris, como é que é o sistema automático dele. Eu sei que muitas pessoas sabem dirigir carro automático, mas por incrível que pareça tem muita gente que tem uma certa dificuldade no veículo automático. Tem vontade de ter, mas tem medo de dirigir um veículo automático, acha que aquele carro vai sair do controle. E como eu já expliquei, se tiver oportunidade, assista os vídeos que eu botei do Cobalt automático. Meus amigos, é mais simples do que um carro mecânico. Se você pegar uma pessoa que nunca dirigiu um carro mecânico e colocar ela para dirigir, e que também nunca dirigiu um carro automático e botar ela para dirigir os dois, com certeza ela vai achar mil vezes mais fácil utilizar um carro automático, tá bom? Então vamos fazer assim, vamos ver o princípio aqui, vamos tentar mostrar para vocês aqui, ó. Estamos à bordo do veículo Yaris, tá? Esse Yaris é um 2022, 2021, tá gente? 2021, a chave dele é essa aqui. Como vocês estão vendo aqui, a chave do Yaris, ele não tem aquela chavezinha que você coloca aqui na ignição, tá? Então é uma chave presencial, certo? Então simplesmente você chega com esse veículo, aperta esse botãozinho aqui, certo? E o carro vai funcionar. Mas é só chegar, apertar, ele vai funcionar? Não, pessoal, o Yaris tá com alguns outros carros desse estilo assim. Primeiro, vou tentar explicar uma coisa para vocês. Agora vamos falar um pouquinho do câmbio automático, né? O veículo sendo automático, para que o veículo possa funcionar, certo? Primeiro, ele tem que estar no P, certo? Ou no N, de neutro. Fora, a alavanca não está em nenhuma dessas duas posições, o veículo não vai funcionar. Como assim, ó? Aqui a alavanca está no P, certo? E aqui eu vou colocar ela no N. Ela está travada, gente, tá vendo? Ela não vai de jeito nenhum. Por quê? Porque o carro está desligado, entendeu? Aí, para me ligar o Yaris, como é que eu faço para ligar o Yaris? Para me ligar o Yaris, pessoal, se eu só apertar o botão, ó, se eu só apertar o botãozinho aqui, ó, Ele não vai pegar, tá? Ó, tá aí, ó. Ele acendeu as luzes, mas ele não funcionou, ó. Tá aí, ó, apertando aqui, ó. Ele não pega, tá, gente? Não tem jeito, ó. Por quê? Porque o Yaris, para funcionar, meus amigos, nós temos que estar com o pé no freio, ó. Tá vendo, ó? Colocar aqui o pé no freio, certo? E aí, sim, eu aperto esse botãozinho, ó, aqui, ó, pronto. Aí o carro já está funcionando, ó, acelerando aí para vocês, ó, tá vendo? Então, assim, uma das grandes vantagens do carro automático é essa. Por quê? Porque se eu fosse num carro mecânico, certo, ele poderia ligar em qualquer marcha e o carro iria pular, né? Poderia bater no carro da frente. O carro automático não tem isso, tá, gente? Gente, ó, se eu pegar aqui o carro automático, ó, e colocar aqui no D, certo? D, tá vendo aqui, ó, ele tá no D, ó, e desligar ele, vamos desligar, pronto, ele tá desligado. E eu tentar ligar, ó, certo? Mesmo colocando o pé no freio, ó, tô com o pé no freio, certo? E tentar ligar ele aqui, ó, ó, ele não liga, tá, gente? Ele não liga de jeito nenhum. Ele só vai ligar se ele tiver no N, I ou no P. Tá, se eu botar aqui no N, ó, aqui, ó, tá no N, certo? Aí apertar o botãozinho, pisando o pé no freio, é lógico, ó, pronto, o veículo já está funcionando, certo? Por quê? Porque evita de você ligar o carro com ele engatado e ele pular, batendo um carro da frente, causar acidente. Então, pessoal, o veículo automático, ele é muito inteligente, é um carro muito bom, tá, pessoal? E é o que eu sempre explico pra vocês. Quando eu explico, eu falo um pouco sobre o veículo automático pra vocês, o pessoal olha pra mercado e diz assim, não, não pode ser só isso, não tem como ser só isso. Tem alguma coisa a mais, porque as pessoas têm muito medo da novidade, têm medo de comprar um carro desse automático e não saber dirigir. Então, assim, resumindo aqui pra vocês, eu sei que vai ficar um pouco repetitivo o vídeo, mas eu aprendi na minha vida que quanto mais a gente repete, mais fácil fica pra gente aprender, tá? Então, o Yaris, no caso do Yaris, você tem que pisar o pé no freio, apertar o botãozinho, tá, stop, tá? Você também tem que estar com o carro no N ou no P pra que ele possa funcionar. Fora isso aí, ele não vai funcionar, certo? Tá, você já ligou o carro, o carro já está funcionando, como é que eu dirijo um carro automático? Meus amigos, ó, pisa-se o pé no freio de novo. Os carros mais antigos, você não precisaria pisar o pé no freio, você passaria direto, certo? Mas o carro, o Yaris, tá, ele não passa, certo? Sem você, opa, passou. Vou fazer a correção, tá, gente? O Yaris passa também. Eu tinha um outro carro que ele não passava se você não pisasse o pé no freio. Mas o correto, tá, gente, ó, você está no N aqui ou no P, tá, você pisa o pé no freio, certo? E aí você vai passar aqui a marcha, ó, R, N, N, o carro não anda. R, pessoal, R é pra trás, tá? Se eu apertar o R, o carro vai andar um pouquinho pra trás, olha aí, ó, estão vendo aí, ó, indo pra trás, ó, pronto. O N, que é o neutro, o carro não vai pra canto nenhum. O neutro, tá, pessoal, ele serve pra você empurrar o carro. No caso, assim, você, o carro, o carro automático, ele não pega no empurrão como os carros mecânicos, tá? Mas, às vezes, você quer empurrar pra um lado o carro, empurrar o carro pro outro, você bota no neutro, ele vai se locomover mesmo sem estar funcionando. Só empurrar o carro, se o carro tivesse desligado, empurrando. Já no P, ele fica parado e totalmente engatado, o carro não sai do lugar, tá bom? Então, assim, pra tirar a dúvida, a pessoa podia dizer assim, ah, mas por que que ele liga no P e liga no N? Gente, ele liga no N porque o N é um neutro, que você pode empurrar ele mesmo ligado ou desligado o carro. E o P, ele fica parado e engatado. Você não vai conseguir empurrar o carro, tá bom? Então, só pra vocês poderem entender como o carro automático, ele é simples, tá, gente? Gente, pisou o pé no freio, eu normalmente aconselho pisar o pé no freio. Pisou o pé no freio, passou aqui pra letra D, ó. D, pronto. Na hora que você tirar o pé do freio, ele vai andar um pouquinho, ó. Vou tirar aqui o pé do freio, ó, tá vendo? Tirei o pé do freio, ó. Não estou nem acelerando, como vocês estão vendo, ó. E o carro, como ele anda um pouquinho, ó. A vantagem do carro automático, gente, que ele não sai pulando, ele não sai estancando, ele não corre em nada, tá? Você tirou o pé do freio, ele vai andar devagarzinho, ó. Aqui eu vou parar, gente, que tem uma placa para aqui pra mim, ó. É só pisar o pé no freio, ó. Eu não tenho que me preocupar em botar o carro em ponto morto, eu não tenho que me preocupar em pisar o pé na hebreagem. Não, gente, eu só simplesmente, ó, botei o pé no freio, olhei esse vem carro, ó, tirei o pé do freio aqui devagarzinho pro carro andar, ó. Tá vendo? Eu estou sem o pé no freio, ó. E o carro não está estancando. Estou esperando os carros passarem ali, tá? Pra que eu possa ir um pouquinho adiante, um pouquinho pra frente, ó. E aí eu vou só acelerar, gente, ó, acelerei aqui, ó, estão vendo aí, ó. Acelerei e pronto, o carro já está andando um pouquinho. Então, gente, infelizmente as pessoas, é, fazem um, um, perguntam, ah, mas não pode ser só isso, gente, é só isso, ó, só acelerar, ó. E o que que eu tenho que fazer mais? Nada, gente, só simplesmente acelerar o carro. Ele não tem, ele não tem outra coisa pra fazer. É só simplesmente você acelerar o veículo pra que você possa andar, ó. Ó, acelerei, ó, e é lógico, se você quiser parar, você vai apertar aqui no freio, ó, que eu vou ter que parar, ó, pisei o pé no freio, ó. Ah, mas aí quando eu pisar o pé no freio, ele não vai sair pulando, ele não vai sair estancando, eu não preciso botar no N, que é o neutro. Não, gente, carro automático, você não tem o que fazer, tá, gente? É a coisa melhor do mundo, é só o carro nessa alavanquinha aí, quando você entrou, botou no D, pronto, foi embora. Aí pra que esse outro lado aí, mais N? Gente, isso aí vocês poderiam até, eu poderia até falar pra vocês, mas vocês vão só complicar. É só uma maneira de passar ele manual. Mesmo sem embreagem, você utiliza essa marcha. Bota pro M, M mais, M menos, é como se fosse primeira, segunda, ele vai simular as marchas, tá bom? Então assim, não há necessidade nem, por enquanto, de explicar isso aí pras pessoas que estão querendo aprender a utilizar um carro automático, tá? O importante é vocês entenderem o seguinte, basicamente, é o carro mais fácil que existe no mundo pra você dirigir. Infelizmente, tem algumas pessoas, ah, eu fico sem controle no carro automático. Gente, não tem o que não controlar, porque na hora que você frear, o carro vai frear. A diferença é que você não vai ter a embreagem pra pisar, entendeu? Porque na hora que você pisa o pé na embreagem, pisa o pé no freio. Pra quê? Pra o carro não morrer, o carro não sair pulando. E no carro automático, não acontece isso aí, é só pisar o pé no freio, ó. Tô aqui parado, esperando o carro passar, ó. Não preciso mexer na alavanca, não preciso, ó. O carro saiu, eu vou só tirar o pé do freio, ó. Tiro o pé do freio e acelero, ó. Piso o pé no freio de novo, porque eu preciso parar aqui pra olhar se vem carro. Ó. E aí, eu acelero. Eu costumo dizer o seguinte, carro automático, é lógico, a gente não tá incentivando, Deus me lê, não entenda, eu não tô dizendo pra criança dirigir, não tô dizendo pra adolescente dirigir. Eu tô dizendo o seguinte, que é tão fácil, mas tão fácil, que até uma criança consegue dirigir. É tão fácil de você conseguir dirigir um carro automático. A facilidade dele, né, como ele é fácil de você dirigir. E uma das grandes perguntas aí, que eu também recebo muito, depois que eu comecei a gravar um vídeo do carro automático, é a questão de uma ladeira. Como é que eu vou fazer pra subir uma ladeira? Porque com carro com embreagem, eu controlo. Ó, gente, não precisa de marcha, ó. Eu só faço acelerar, pessoal. Aqui, ó, eu tô andando normal, eu tô acelerando. Ele passa as marchas sozinho. É uma tecnologia nova. Vocês se lembram quando vocês antigamente usavam um telefone que tinha que, era rodar aquela coisinha pra ele ligar? Hoje em dia, você só faz apertar a tecla, né? E alguns telefones, você só faz falar, ligar pra fulano, o telefone já liga. Isso é a tecnologia, tá, gente? Gente, é... O que eu posso dizer pra vocês? É fácil assim, entendeu? As pessoas dizem, ah, não pode ser, não pode, não tem como ser tão fácil. Pessoal, infelizmente, ou felizmente, sei lá, é só isso. Não tem o que você ter medo de comprar um carro automático. Não tem por que você não querer comprar um automático porque acha que não vai saber dirigir. Não tem como você não saber acelerar e frear um carro, tá, gente? Você vai só acelerar, que acelerei. Aqui freiei. Pronto, freiei, ó. Freiei o carro, ó. Freiei, ó. Pronto. Parei o carro aqui, ó. Pronto. Ele vai sair pulando? Não. Ele vai sair estancando? Não, eu tô só com o carro, com o pé no freio. O carro tá ligado, tá, gente? Marcha engatada. Não tem problema, entendeu? Aí eu vou tirar e vou andar de novo, ó. Pronto, ó. Então não existe aquela história de você não conseguir dirigir um carro automático porque você tem medo que o carro possa não, é... Possa sair pulando, que você não vai ter como dirigir o carro. Gente, não tem como você não dirigir um carro automático, tá? Não tem como você não conseguir dirigir um veículo automático. Ó, pessoal, aqui é uma subidazinha, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Que é um autozinho, uma subida, tá? E é a mesma... Eu vou parar aqui na subida, ó. Pronto, eu vou parar. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Na subida, ó. Tá vendo aí, ó? Vou parar o carro pra vocês, ó. E pra sair, como é que eu faço? Gente, ó. A grande vantagem de alguns carros automáticos, né? Nem todos. Eu normalmente aconselho a fazer o seguinte. Puxa-se o freio de mão, certo? Tira-se o pé do freio, ó. Tá vendo? Eu tirei o pé do freio, eu tô com o freio de mão ligado. O carro continua engatado. Não tem por que mexer nele. Quando você acelerar um pouquinho, ó. Olha, ó. Ele faz uma força pra sair. Quando você acelerar pra sair, aí você vai e tira o freio de mão, ó. Pronto, o carro já foi normal. Entendeu, ó. Aí eu vou parar aqui de novo pra explicar uma coisa pra vocês. Mas se eu não puxar o freio de mão, o carro automático é tão inteligente que ele não desce, ó. Ele demora um pouco a descer, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Estou sem o freio, né? Não estou acelerando e estou sem o freio de mão e ele não desceu, ó. E aí eu vou acelerar pra ele subir um pouquinho. Vocês estão vendo? Não tem aquela história de o carro sair descendo desgovernado, caindo. Cara, não tem como explicar. Pra você aprender a dirigir um carro automático. Por quê? Porque, cara, é tão simples, é tão simples que você não tem como você não conseguir. Entendeu? Então, se você tem medo de comprar um carro automático, porque acha que não vai saber dirigir. Porque acha... Eu lhe digo uma coisa. Se você dirige um carro mecânico, você é um bom motorista. Porque mecânico é difícil. O carro automático, gente, não tem o que fazer. É só acelerar e frear. Lembre que eu estou dizendo pra vocês. Acelerou e freou. Acelerou e freou. Pronto. Não tem mais o que você possa inventar pra fazer no carro automático. É só isso mesmo. Acelerei. Freiei. Acelerei. Freiei. Pronto. Só isso. Não tem mais o que fazer. Você não tem que se preocupar em passar a marcha errada. Você não tem que se preocupar se o carro vai sair soqueando. Se o carro... Cara, não tem nada. Nada, nada no carro automático pra você estar preocupado. É só você botar na sua cabeça. Eu vou apenas acelerar e frear. E no alto. No alto, se você for um cara com mais medo, tá numa subida, né? Você puxa o freio de mão, certo? Puxa o freio de mão do carro. Não precisa passar marcha, nada. Você só puxa o freio de mão, pisa o pé no freio. Quando você for sair, você acelera. Quando você vê que o carro está saindo, você baixa o freio de mão. Tá bom? Então, não tem o que se preocupar. Apesar que, hoje em dia, a tecnologia do carro automático, ele já não deixa o carro descer numa alta, entendeu? Ele demora, assim, uns 5 minutos, 3 minutinhos, 3 segundinhos, antes de ele possa descer, entendeu? Antes de ele possa... o carro descer sozinho. Então, cara, a tecnologia do carro automático hoje é... é uma coisa de outro mundo, tá, gente? É uma coisa maravilhosa, né? Ó, aqui é um altão, ó, gente. Aqui, ó. Vou subir aqui pra vocês, ó. Olha aí, vocês estão vendo a altura que está o carro, tá, gente? Aqui, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui é um super alto, ó. Ó. Aí, eu estou acelerando, o carro aqui engatado, ó. Não tem o freio de mão. Aí, eu vou pisar o pé no freio, ó. Certo? Agora, assim, sem puxar, sem puxar o freio de mão, certo, ó. Aqui o freio de mão, ó. Eu vou simplesmente andar com o carro. Vocês vão ver, gente, que ele não vai descer, ó. Ele vai simplesmente pra frente. Olha aí, ó. Vou tirar o pé do freio, tá? Vou tirar agora, ó. Tirei, ó. Não desceu. Acelerei, ó. Foi pra frente, ó. Olha a altura aqui, gente, ó. Vocês estão vendo, ó. Vou parar aqui de novo, ó. Aqui ele está descendo um pouquinho porque o carro, eu subi e desci, né? Na hora que eu piso o pé no freio, ele trava, entendeu? Ó. Pisei o pé no freio, ele travou. Ó. Tiro o pé do freio. Olha como ele não desceu, ó. Agora eu vou acelerar, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Muito bom, né, gente? É muito bom um carro automático. É uma coisa, assim, maravilhosa. Você não consegue entender como é que as pessoas ainda têm medo de dirigir um carro automático. Ah, mas aí eu não quero um carro automático porque a manutenção do carro é mais cara, não sei o quê. E aí, pessoal, isso aí é um vídeo pra outra, um outro vídeo, tá bom? A intenção desse vídeo agora é passar pra vocês o seguinte. Se você tem medo de comprar um carro automático porque acha que não vai dirigir, esquece, tá, gente? Você vai dirigir melhor do que um carro mecânico. E o problema vai ser depois você conseguir dirigir um carro mecânico. Você se acostuma tanto a dirigir um carro automático que você não vai querer nunca mais na vida dirigir um carro mecânico. O carro mecânico, gente, ele tem sua vantagem. Pra quê? Quando você tem um carro mecânico, que eu chamo mecânico, gente, de marcha, tá? A grande vantagem do carro mecânico é que você se sente passando a primeira, passando a segunda, acelera, você reduz, né? Já o carro automático não tem nada disso. A não ser que você tenha aquelas borboletazinhas aqui pra fazer o sistema. Ou você utiliza aqui a marcha nesse sistema aqui, ó. Que é aqui pra frente você passa a primeira, segunda, terceira, volta pra trás, reduz. Você tá entendendo? Mas isso aí é um vídeo que a gente pode gravar depois. E pra desligar? Gente, pra desligar, a mesma coisa que você ligou, né? Você vem aqui com a alavanquinha, ó. Bota no P. Pisa o pé no freio. Eu tô com o pé no freio. Botou no P. Apertou o botãozinho, ó. Pronto. O carro desligou. Tá bom? Pessoal, tomara que eu tenha conseguido ajudar vocês nesse vídeo. Pra tirar essa ideia que o carro automático é difícil. Eu sei que tem muita gente que já tá acostumado. Eu até ria desse... Ah, esse... O cara gravar um vídeo ensinando o carro a dirigir o carro automático. Gente, de todos os meus vídeos, foi o vídeo mais acessado. Foi Aprenda a Dirigir o Cobalti Automático. De todos que eu já gravei até hoje. Pra vocês não possam acreditar. Como tem gente ainda que não sabe dirigir um carro automático. E como tem gente que tem medo do carro automático. Tá bom? Então, vale a pena assim gravar esse vídeo. Explicar. Só explicando pra vocês aqui. Vai ter vários comentários. Ah, mas não é pra se usar o automático dessa maneira. Pessoal, entenda. Eu estou aqui explicando pra uma pessoa que nunca na vida dirigiu um carro automático. Que vai ser o primeiro carro automático dela que vai comprar. Então, algumas regras básicas que vocês podem vir querer relatar aqui. Eu acredito que não seria oportuno pela questão que são pessoas que estão aprendendo a dirigir um carro automático. Tá bom? Mas eu acredito que já passei aqui o básico pra quem quer aprender. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, turma.